Vitor, boa noite a todos, super educado. Vitor, boa noite. Mestre, como você define o quanto aportar em uma entrada, em um ativo ou raquetado? Então, assim, quando o portfólio está batendo na faixa dos 30 ativos, que é o caso agora, eu acho que assim, uma alocação ali, eu sempre coloco em percentual para vocês terem noção do quanto a posição está aumentando ou não, tá? Mas em geral, assim, eu acho que assim, para começar a posição em um ativo, que você tem alguma segurança, está tranquilo, mas você vê a possibilidade, especialmente no momento de volatilidade mais agressiva, de ter uma recaída ou algo assim, eu acho que 1% a 3% do capital é um número legal, tá? Aí raquetada começa a ser um negócio de 3% para cima do capital inteiro. Se você parar para pensar, você vai falar, 3%, 1% é muito pouco, mas se você pensar 30 ativos, tá? Você vai ter algumas posições maiores, outras menores, você vai ver que assim, você divide 100% por 30, você vai começar a ver que, olha, 1% para cada alocação, não é propriamente algo que seja muito negativo, tá? Que seja muito problemático, vai dar ali, se você dividir igualmente, vai dar o quê? 3%, 4% por ativo? Então, você vai ter algumas posições maiores, outras menores, elas vão mudando de tamanho, mas basicamente ali, entrada básica seria 1% a 3% do capital, raquetada, qualquer coisa acima de 3%, indo ali a 7% possivelmente, dependendo do nível da agressividade, tá? Mas é definido com a expectativa do quão confiante eu estou, do quão representativo eu quero aquilo no meu portfólio e de qual é a expectativa de que eu possa ter no futuro próximo algum nível de turbulência que jogue aquele preço para baixo. Vocês podem ver que eu demorei um bom tempo aí para continuar compondo posição para baixo com o Burger King. Por quê? Porque eu imaginei que aquele embrólio todo do Mubadala fosse se estender, tá? Então, basicamente, espero ter sido claro, Vitão.